Valeu demais pelo carinho da sua audiência em toda a região. E olha só, aconteceu de novo, dessa vez em IEP. Bandidos explodiram duas agências bancárias na pequena cidade de 8 mil habitantes. E não foi caixa eletrônico não, foi a agência mesmo, a estrutura da agência ali, das duas agências bancárias da cidade. O repórter Rubens Nakato está por lá e pela internet tem as informações pra gente. Casa Grande, num primeiro momento, quando a gente chegou aqui em IEP, foi aí a destruição das duas agências e a população também, bastante assustada, sabe? A gente conversou com alguns moradores aí, a maioria disse que nunca tinha visto algo assim aqui em IEP. E realmente o cenário é assustador. As duas agências estão completamente destruídas. Em uma das agências, eles conseguiram explodir aí os cofres e levar o dinheiro. Já em outra agência, eles não tiveram essa sorte e os cofres permaneceram intactos. A gente continua aqui acompanhando esse caso na pequena IEP, que com certeza aí assustou toda a população. A polícia afirmou também que os bandidos, eles enquanto agiam nas agências, eles atiravam pra intimidar aí tanto a polícia quanto a população pra que ninguém se aproximasse, né? E uma informação que a gente teve também é de que eles fizeram aí três pessoas reféns durante a ação nos bancos, mas que por sorte aí nada de pior aconteceu com essas pessoas. Pessoal, lá em IEP, mostrei no comecinho do jornal lá no Oeste Paulista, duas agências bancárias foram destruídas por criminosos. Me dá as imagens sem áudio aí enquanto eu vou conversando com quem tá em casa. Olha só, pessoal, isso daí é uma agência bancária, uma das que foi atingida aí pelas explosões. E essa é a outra, a cidade inteira tá parada. Oito mil habitantes, cidade pequena, a movimentação, claro, tá em cima de tudo isso, né? Pessoas foram feitas reféns aí no momento da explosão. E em uma das agências bancárias, pessoal, a primeira que nós mostramos, os bandidos conseguiram ter acesso ao dinheiro. Qual é o detalhe, pessoal? Eles não queriam caixa eletrônico, eles queriam realmente aí os cofres das agências bancárias. Em uma delas eles conseguiram, mas na outra existe uma sala, uma antessala de proteção. Por isso, depois da explosão, eles não conseguiram ter acesso ao dinheiro. Polícia tá na busca aí pelos criminosos e chegaram as imagens pra mim agora. Tá no ponto, Maurão? Pode colocar pra mim as imagens do momento da fuga, da fuga dos bandidos. Pode encher a tela, olha só, circuito de segurança pra você. O momento que os criminosos estão aí, ó, perto da agência bancária, se preparando pra correr. Eles entram no carro, todos eles ali no canto esquerdo do seu vídeo, e saem correndo. Até que um vem até o veículo pra que eles consigam fugir. Porta-mala aberto e eles saem atirando, viu, pessoal? Eles saem atirando com revólveres aí, com armas de grosso calibre, realmente pra intimidar. Cidade pequena, todo mundo fica bastante preocupado. Se tiver como colocar novamente o momento da fuga, só pra gente poder observar em detalhes novamente, pessoal. Olha só, canto esquerdo do vídeo. Em frente a uma das agências bancárias, já tinham conseguido pegar o dinheiro nesse momento. Eles estão colocando no porta-malas. Até que os comparsas que estão dando a cobertura, um deles na esquina, que é esse que chega agora, todos entram nesse carro e acabam fugindo aí, sem ser notados aí pela polícia. Qual que é o detalhe dessa história, pessoal? Quem sabe a IEP tá na divisa com o Mato Grosso, divisa com o estado do Paraná, melhor dizendo. E isso facilita muito a fuga. Por quê? Travessou a fronteira, a Polícia Militar do Estado de São Paulo já não pode mais ali invadir o outro território pra fazer as buscas, o que dificulta bastante o trabalho da polícia. Qualquer novidade sobre esse caso, a gente traz pra você ainda na edição de hoje do nosso SBT Interior.